Eu quero louvar a Deus, eu estar mais uma vez aqui com os irmãos Também quero parabenizar as irmãs, que é um fadido do 51º Congresso Geral O que está acontecendo aqui esta noite, a festa está maravilhosa A presença de Deus está conosco Eu parabenizo os irmãos que têm orado, buscado a Deus E se esforçado para mais este Congresso acontecer Também louvo a Deus, porque as irmãs, acredito que dirigida pelo Espírito de Deus Deus achou graça de me colocar para ser um dos ministrantes desta festa tão linda, tão maravilhosa Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Narciso, de todos os seus obreiros, pastor Sérgio E pelo carinho que sou recebido aqui nesta igreja, pela recepção dos irmãos A paz do Senhor aos irmãos que estão no telão, lá embaixo, lá fora O povo de Deus aí, muitas pessoas até impecam o sede de adorar, de ouvir a voz de Deus É uma alegria estar aqui esta noite Amém, meus irmãos? O tema do Congresso é oração Nós vamos pregar sobre oração Só vou usar outro texto Não usaremos um texto que está em forma no Congresso, mas usaremos outro texto Segundo Livro dos Reis Capítulo de número 4 Segundo Livro dos Reis, capítulo 4 Vamos ficar todos Somos nossos pés, por favor Muito obrigado Segundo Livro dos Reis Capítulo de número 4 O poder da oração é tremendo, irmãos Segundo Livro dos Reis, capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem escravos E Eliseu lhe disse Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa E ela disse Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos Vasos vazios, não poucos Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o azeite em todos aqueles vasos E põe a parte o que estiver cheio Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos E ele lhes traziam os vasos e ela os enchia E sucedeu que cheio foram os vasos Disse a seu filho Traze-lhe ainda um vaso Porém, ele disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus E disse ele Vai, vende o azeite E paga a tua dívida E tu e os teus filhos vivem do resto Amém Podemos assentar No nome do Senhor Jesus Cristo Meus queridos e amados irmãos Nesta noite nós estamos diante de um texto Que também nos falará sobre a importância de orar Eu quero agradecer a Deus Porque sempre que eu venho a esta igreja Sempre que eu venho ministrar em alguma festa espiritual Que acontece neste lugar Todos os temas São Temas que voltam A santificação A oração E a espiritualidade E eu louvo a Deus por isso Porque assim A obra de Deus Ela vai crescendo Satia e abençoada E o zelo que os irmãos aqui tem Pela palavra de Deus é admirável E eu parabenizo mais uma vez O pastor Tarciso e o ministério de São Bernardo por isso Meus queridos e irmãos O texto que nós lemos aqui No segundo livro dos reis Capítulo de número 4 Nos relata a história de uma família Em especial Fala sobre uma mulher e os seus filhos Esta mulher Ela tinha um marido que era discípulo de profeta Um homem de Deus Um homem de mente a Deus Um homem que servia e ajudava o profeta Eliseu Este homem era o líder espiritual da sua casa Este homem era a pessoa responsável em manter a família com Deus Manter a espiritualidade dentro do seu lar E a Bíblia diz que agora este homem Ele vem a falecer Este homem morre E quando este homem morre Esta mulher, a sua esposa Ela fica preocupada Por quê? Porque o seu marido havia deixado uma dívida financeira E os credores vieram cobrar a dívida Os credores vieram cobrar a dívida E não encontrando a quantia que vieram buscar Resolveram então Levar os dois filhos daquela mulher Para serem escravos Repita toda a igreja comigo Escravo Diga mais uma vez por favor Escravo Irmão, sabe quem é o credor para mim hoje? Sabe quem é o credor para você hoje? O credor nada é mais Ou ninguém é mais Do que o próprio diabo Quem é que está querendo levar teu filho para ser escravo? Quem é que está querendo escravizar tua família? Quem é que está querendo escravizar a sociedade? E está escravizando? Quem é que está tentando destruir teu ministério? Quem é que está tentando arrancar a presença de Deus na sua vida? É o credor Ele quer levar o que você tem de mais precioso Ele quer levar o que você tem de mais valor E agora os credores vêm E diz aquela mulher Nós levaremos os teus filhos Aquela mulher ficou muito preocupada E sabe o que eu aprendo aqui dentro deste texto, irmão? Que só ficar preocupado não adianta Só ficar preocupado não resolve Os irmãos se lembram em Neemias capítulo 1 Quando Neemias recebe uma notícia de Jerusalém Anani, um dos seus irmãos, chega até Neemias E Neemias pergunta Como estão os judeus? Como está Jerusalém? E alguém diz para Jeremias O Anani diz para Neemias Neemias Os muros estão feitidos As portas estão queimadas E o povo que lá habita Está vivendo em grande miséria Já pensou se Neemias só se preocupasse? A preocupação não resolveria Mas a Bíblia diz que Neemias se assentou Chorou Chorou Lamentou Jejuou E orou perante ao Deus do céu De dia e de noite Para que Deus Restaurasse a cidade Que estava em ruínas E nesta noite A palavra de Deus Está nos exortando Não seja um crente Apenas preocupado Com o que está acontecendo Tenha uma reação E Deus nos dará vitória Amém, igreja? Amém Essa mulher Vai até o profeta Eliseu E diz Profeta O meu marido Teu servo Morreu E você sabe muito bem Que ele temia ao Senhor E agora Os credores Querem levar os meus dois filhos Para a escravidão Os credores Querem escravizar A minha família E o profeta Pergunta para ela O que é que fazer a você? O que é que você tem Lá Na sua casa? A mulher Olha para o profeta E diz A tua serva Não tem nada em casa A não ser Uma botija De azeite Repita também Por favor Para gravar Uma botija de azeite Uma botija de azeite Agora os irmãos percebem Que lendo o texto Pastor Sérgio Nós entendemos Que a mulher Não colocou aquela botija De azeite no auge Primeiro ela disse Que não tinha nada Para depois dizer Que tinha uma botija de azeite E eu vou te dizer porquê Aquela mulher Ela estava dizendo Para o profeta O seguinte Profeta Eu tenho Uma botija de azeite Na minha casa Os irmãos sabem Que o azeite Simboliza Tipifica A unção A presença Do Espírito Santo A mulher diz Para o profeta Olha Eu tenho Uma botija De azeite Mas o azeite Que eu tenho Não é suficiente Para resolver O problema Que eu estou enfrentando Se você levantar Tua mãe E dizer Pastor Eu tenho azeite Glória a Deus Pastor Eu sou batizado No Espírito Santo Glória a Deus Pastor Eu dou um ceia Todos os meses Glória a Deus Pastor Eu tenho até Alguns dons espirituais Glória a Deus Pastor Eu já pertenço Na igreja Há alguns anos Glória a Deus Agora eu vou te fazer Uma pergunta O azeite Que você tem É suficiente Para resolver os problemas? O azeite Que você tem É suficiente Para fazer Com que os credores Saem da porta Da tua casa? O azeite Que você tem É suficiente Para fazer Você levar Uma vida reta E íntegra Perante o teu Deus? O azeite Que você tem É suficiente Para vencer o pecado? O azeite Que você tem É suficiente Para vencer a carnalidade? O azeite Que você tem É suficiente Para vencer o mundo? O azeite Que você tem É suficiente Para vencer As lutas De cada dia? Aquela mulher Ela tinha azeite Ela era de Deus Ela tinha Deus Na vida Só que o azeite Que ela tinha Não dava Para resolver os problemas É por isso Que Deus Nesta noite Está dizendo Eu vou aumentar O teu azeite Quem crê Que Deus Vai aumentar O azeite Esta noite? Ter Deus Ter Jesus Na vida É uma coisa Ter Deus Na vida A ponto De vencer O mundo O pecado A carne E outras coisas Mas é outra coisa Aquela mulher Agora Recebe Uma orientação De Deus Você que entrou Aqui esta noite Sem resposta Você que entrou Aqui esta noite Precisando tomar Uma decisão Você que entrou Aqui esta noite Precisando tomar Uma atitude Você que entrou Que esta noite Os credores Estão querendo levar Os teus filhos Você que entrou Que esta noite Os credores Estão tentando Destruir teu casamento Você que entrou Que esta noite Os credores Estão querendo te arrastar Para fora da igreja Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Na qualidade De um profeta De Deus Te dizer Que esta noite Há uma orientação De Deus Para a tua vida Há uma direção De Deus Para a tua vida Deus a te dar A receita Deus a te dar A palavra Correta Deus não deixará Os credores Levar Os teus valores E se você Concorda Glorifica Ela foi até o profeta Receber uma direção Tem pessoas Recebendo direção Aqui esta noite Deus vai te orientar O que você deve fazer Deus vai te ajudar A tomar as decisões Deus vai te orientar A resolver as coisas Da maneira correta Deus vai tirar O desespero Deus vai tirar O medo Deus vai tirar A incerteza Deus vai tirar A falta De convicção E Deus te dará Uma direção Os teus problemas Serão resolvidos A resposta Vai chegar Sobre a tua vida Você pode adorar A Deus Por isso Aleluia Alabar A sede Ele Deus está dizendo Esta noite Há uma palavra De direção Para a tua vida Há uma palavra De orientação Para a tua vida Você não é Você não vai ficar Como um cego No meio do tiroteio Sem saber Para onde vai E sem saber O que fazer Você tem um Deus Que te dá As diretrizes Você tem um Deus Que te orienta Você tem um Deus Que te ensina O que você deve fazer Por gentileza Levante a tua mão Mais um pouco Eu estou sentindo Uma unção Dentro desta casa Alabacala Súria Esta noite É noite de receber Direção de Deus Você não vai tomar Decisões próprias Você não vai resolver Do teu jeito Você não vai fazer Da tua maneira Porque Deus está dizendo Há uma direção Para o teu ministério Há uma direção Para o teu casamento Há uma direção Para a tua família Há uma direção Para a tua casa Glorifique a Deus Por estas palavras Agora o profeta Orienta a mulher E a orientação É esta Pastor Pacísio Vai aos teus vizinhos Por que o profeta Falou vizinho Porque vizinho É quem está perto A mulher não tinha dinheiro A mulher não tinha Aposentadoria A mulher não tinha Dinheiro guardado A mulher não tinha Riquezas acumuladas Mas a mulher Tinha credibilidade Só consegue Pegar emprestado Quem tem crédito Você tem credibilidade? Se você falar Deus confirma Se você falar As pessoas Acreditam No que você está falando Se você Pedir a alguém Alguma coisa Aquela pessoa vai dizer Posso emprestar Porque ele se diz Se ele está dizendo Que amanhã Volta para minha mama Amanhã volta Vai nos teus vizinhos Por que? Porque os vizinhos Daquela mulher Sabia Que naquela casa Morava uma família Que temia a Deus Agora a mulher Vai até os vizinhos Até o milhante Pedir emprestar Quem sabe o milhante Você poderia pensar Como ela vai pagar De onde ela vai tirar dinheiro O marido morreu Está viruva Está numa prova tremenda Só que a orientação Continua Pega vasos emprestados Vasos vazios E não poucos Entra no teu quarto Entra na tua casa Fecha a porta Fecha a porta Esse negócio Fecha a porta É a oração Não é a oração? Jesus diz assim Quando for tesourar Entra no teu quarto E fecha a porta Eu vou abrir aqui um parênteses Sabe o que o profeta Oia da tua mulher? Envolva os teus filhos Na oração Envolva os teus filhos Com a igreja Não entra só você no quarto Não leva o teu filho Para orar junto Não vai só você A igreja não Traga teu filho junto Não lê a bíblia sozinho não Chama o teu filho Para ler a bíblia junto com você Sabe por quê? Porque quando você ensina o menino No caminho que deve andar Ainda quando crescer E não desviar a dele Tem muitas pessoas De oração na igreja Que os filhos não oram Não são batizados No Espírito Santo Não gostam da escola dominical Não frequentam os cultos De doutrina na igreja Porque o pai permitiu Ele ficar em casa Vendo televisão E o pai vindo para a igreja É verdade ou não é irmãos? Eu me lembro Que tinha dia Que eu não queria ir para a igreja Pastor Sérgio De jeito nenhum Mas ela era criança E criança não tem querer O que eu vou dizer Que não é para ofender ninguém Eu pastoreava Um pequeno campo Das Assembleias de Deus Em Minas Gerais Um dia uma irmã Chegou para mim E disse assim Pastor Moisés A minha filha tem 12 anos de idade A minha filha só quer andar Com roupa muito curta Já está querendo namorar Já está aprontando Eu disse para ela assim Mãe eu posso ser sincero com você Ela disse A culpa É muito mais da senhora Do que do diabo Porque a tua filha Eu frequento a casa da irmã Eu visito sempre a tua casa A tua filha É ver o programa Que ela quer na televisão A roupa que ela veste O dinheiro sai do bolso dela Ou do bolso da senhora? Não sai do meu bolso Quem está comprando É a senhora Ou lá na tua casa Quem manda mais não é você Ou lá na tua casa Não é você que tem autoridade Ensina o teu filho A caminhar com Deus Chama o teu filho Para orar junto Volta a fazer culto No lar na tua casa Volta a fazer culto Na tua casa Volte a cantar Os cintos da arpa Na sala da tua casa Porque eu não gostava De ir para a igreja não E o dia minha mãe Fez um culto E eu queria me levar No culto Eu disse Eu não vou Eu não vou Minha mãe disse Não, você não tem querer Você vai Eu estou doente Fingi que estava doente Minha mãe de Jesus te cura Não, mãe Eu estou cansada Ela disse Jesus é tua força Ah, eu não consigo ir Eu te levo E sabe o que aconteceu Aquele dia Pastor Tassi Jesus me batizou Com o Espírito Santo Glória a Deus Envolva os teus filhos Com a igreja, irmão Envolva os teus filhos Com o Evangelho E toda tua família Será uma benção Levante a tua mão E glorifica o nome De Jesus Entra no teu quarto E fecha a porta E agora a Bíblia Sagrada diz Que os filhos Olha como é lindo, irmão Os filhos participando Interagindo com a mãe Os filhos Traziam os vasos E a mãe Os enchia Sabe por que eu amo A Deus, irmão? Primeiro porque Deus me amou primeiro Segundo Porque Deus não está Preocupado só com os cheios Deus se importa Com os vazios Alguém diz assim Deus não serve Não canta Não prega Não jejua Não é santo O que é que isso está fazendo Na igreja? Ele diz assim Alguém trouxe Deus não é só Deus Num crente Que está no auge Da espiritualidade Não Ele está de olho Naquele crente Que nem ora Ele está de olho Naquele crente Que vem para a igreja Que está lá no culto Perdido E alguém está dizendo Ah, vem para o culto Para quê? Deixa ele aí, irmão Ele está vazio Mas ele está dentro Do quarto Ele está vazio Mas está dentro Da casa Deixa ele aí dentro Da casa Uma hora Deus enche ele Uma hora Jesus batiza ele Com o Espírito Santo Uma hora A palavra Não vai entrar No coração dele Ele vai despertar Vai chorar Vai falar Em línguas estranhas Deus tem encheu Os vazios Mas onde é Que Deus enche o vazio? Na casa Com a porta fechada Agora eu vou Eu vou Entragar uma revelação Na palavra Que é forte Irmão Quer ver o vazio Continuar vazio? É a porta Ser aberta demais A porta Tem que ser fechada É Se a porta For aberta demais Entra vazio E fica vazio O caminho Ainda continua Sendo Abertado E a porta Continua Sendo estreita A batada Céreo É bacia Levanta A tua mão Junto com a minha Não procura Esse negócio De porta aberta De mais não Isso é perigo Não procura Esse negócio De liberdade De mais não Isso é perigo Deus está dizendo Um milagre Está na porta Fechada No caminho Apertado Na maché Como é na África Levanta tua mãe Glorifica a Deus Glorifica a Deus Por ouvir palavras Que exortam Glorifica a Deus Por ter um pastor Que te corrige Glorifica a Deus Por ouvir pregar Contra o mercado Glorifica a Deus Por ouvir palavras Que falam De santidade Glorifica a Deus Você está na casa certa Alabaras 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 Canta Xúria Você está na casa certa Quem está na ala Para Canta Xorebaia Levanta tua mão Só quem está na casa certa Na casa certa É assim Ainda pecado Pecado Santidade É santidade Na casa De porta fechada O demônio Não tem vez O pecado Não tem vez Porque lá dentro Quem manda Ainda é Jesus Ainda é a palavra Ainda é o Espírito Santo Levanta tua mão Para glorificar a Deus Eleve a sua Encovaráia Ele Bacala A mão Tá suda E quédia Segura tua mão Para glorificar a Deus Comigo um momento O Espírito Santo Quero A mão A sombra Deus Quer ouvir A adoração E o clamor Da sua igreja Não reclama Ah, mas Não, não Não reclama Não, deixa Deus Falar, irmão Deixa Deus Usar o teu pastor Deixa a Bíblia Ser pregada Você vai na casa certa Na casa certa Tem milagre Na casa certa Vaz o vazio Se enche Na casa certa O pecador Se redime Na casa certa O profano Fica santo Na casa certa O oprimido Fica liberto Quem está na casa certa Glorifica o nome De Jesus E ela Enchinha os vasos Olha que coisa Tremenda, irmãos E O que estava Cheio Ela Separada Quando você Vê um irmão Que não gosta De moda Descarnecedor Não gosta De viaginha Não gosta De conversa fiada Não gosta De coisas indecentes Não é porque Ele é santa Raul Não é porque Ele já O cheio Deus separa Mesmo É O crente Cheio é separado O crente Cheio é diferente O crente Cheio Ele não gosta De coisas erradas É verdade Ou é, irmãos? Eu sei Que talvez Na Minas Gerais Quando eu era pastor Acontecia Talvez aqui Não aconteça Mas uma das coisas Que pastor Sofre muito Na igreja É contar O teu nome Carmo É uma briga Com o teu Carmo É uma confusão Tão grande E um dia Um irmão Chegou pra mim E disse Pastor Por que o senhor Não me separa Pro ministério? Eu disse assim Porque Deus Mandou separar Só o que está cheio Se você separar O vazio Ele divide Se você separar O vazio Ele rebelia Se você separar O vazio Ele contamina Se você separar O vazio Ele arruma Problema Pra estar na frente Tem que ser cheio Pra ser separado Tem que ser cheio Ah pastor Eu quero que Deus Me separe Então se encha E como que eu me encho? Entra no teu quarto Fecha a porta Nós gastamos Tanto tempo Com a televisão É tanto tempo Na internet É tanto tempo Fazendo tantas coisas Deus está perguntando Quanto tempo Você fica lá dentro Do quarto? Quanto tempo A porta do teu quarto Se fecha? E a mulher Foi eixendo os vazios E os meninos Entregando pra mãe Ela foi enchendo E separando Porque quando Deus Te encheu Você vai ver Se você Não se separa Crente Crente cheio É crente santificado Crente cheio É crente que ama A palavra Crente cheio Não vê novela Pra perder culto Crente cheio Não vai ver Jogo de futebol E perder a santa cena Na igreja Crente cheio Não vai comer Pizza no shopping Passear no shopping E tem culto Na igreja Crente cheio Tem prazer Estar na igreja Crente cheio Tem prazer De dar glória a Deus Crente cheio Tem prazer Em ouvir a palavra Crente cheio Não se levanta Contra os verdadeiros Fundimentos E ensinamentos Da palavra de Deus Quantos aqui Esta noite Querem ser cheios De Deus Para glória Do seu nome Ela enchia E separada Agora sabe o que eu acho Lico nessa história É que a porta Estava fechada A porta estava o que irmãos? A porta estava Fechada Quem estava fora Estava vendo? Só entende Quem está dentro Só compreende Quem está dentro Por isso Que o espiritual Não vai discernir Por ninguém Por isso Que o espiritual Ele O carnal Não entende ele Quem está fora Pergunta Onde está teu Deus? Quem está fora Pergunta O que adianta De cair pra igreja? Quem está fora Pergunta Cadê o milagre? Mas quem está dentro Está entendendo Deus está fazendo coisas Na tua vida Que ninguém está vendo Deus está dizendo Passou a ninguém Fica em paz Na hora certa Vai te ver Passou a ninguém Não Fica em paz Deus está trabalhando Com a porta fechada Deus está trabalhando No quarto Ela tem O que Deus molda Ela tem O que Deus ensina Ela tem O que Deus capacita Ela tem O que Deus converte Ela tem O que Deus batiza Quem está dentro Entende Quem está fora Não entende É por isso Que você é Incompreendido Pelo índio É por isso Que o mundo Não entende A igreja Só entende Quem está dentro Quem está dentro E quem diga Glória a Deus Só Glória a Deus E o milagre Estava tão bom Irmãos O milagre Estava tão maravilhoso O milagre Estava tão tremendo Que a mulher Que a mulher Que a mulher Não se cansava De encher Os vasos E ela agora Olha para o filho E diz Meu filho Mais um Traz mais um Para me encher Hoje Parece que quem está Dando esse grito Não é mulher Parece Hoje Quem está dando esse grito Não é essa mulher Sabe quem está dando esse grito Hoje Deus Traz mais um Para me encher Traz mais um Eu gosto de encher Sabe o que Deus está dizendo Você está vazio Mas a culpa não é minha Porque eu gosto de encher Traz mais um Aí o menino Oh mãe Acabou Quando acabou Parou o azeite Crente Pode ser de oração Pode ser espiritual Pode ter não espiritual Pode pregar Pode cantar Ele pode ser O que for Se ele não é Obediente Ao seu líder Tudo que ele tem Não serve para nada A mesma mulher Que foi lá Pastor Taciso E diz Eu estou desesperada Porque o credor Quer levar meu filho Os vasos Todos cheios A providência Já tinha chegado O milagre Já tinha acontecido Ela procurou O homem de Deus Para saber O que fazer Com o azeite agora Porque tem crente Assim Quando ele não é ninguém Quando ele não é nada Quando ele não tem nada Ele é um desesperado Pede oração Para todo mundo Se humilha Para todo mundo Quando ele recebe O que ele precisa Não tem mais pastor Não tem mais líder É Jesus está falando Irmão É só receber Não Deus te chamou Peraí Deus te chamou Mas você tem igreja Deus te chamou Mas você tem um pastor Deus não tem Deus te chamou Mas você tem alguém Que está sobre você Não é porque você está cheio Que você vai ganhar o mundo Não Peraí O líder que dá a palavra Olha Profeta Do jeito que você falou Aconteceu Você falou Para mim Entrar no quarto Fechar a porta Buscar a Deus Busquei Me enchi O milagre chegou Mas e agora? O que é que eu faço? Agora vem a segunda orientação Tem pessoas Que já receberam a primeira Conseguiram alcançar a bênção Conseguiram alcançar As bênçãos espirituais Se você não buscar A segunda orientação Você vai gastar de forma indevida E possa ser que você perca Tudo que recebeu Volta no líder Profeta E agora? Os vasos estão cheios O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Ele diz Agora você vai Vende o azeite Você e os seus filhos Vivam do restante Sabe quem eram as pessoas Para aquela mulher Negociar o azeite? Os vizinhos E a mulher pegou o vaso vazio E estava entregando Cheia Diga bem assim Pegou vazio Entregou cheio É o crente que tem Porta fechada É assim Ele pega a igreja vazia Entrega cheia Ele pega um grupo vazio Entrega cheio Ele pega uma situação falida E entrega ela resolvida Porque ele tem porta fechada Alguém pergunta Mas qual é o segredo Do ministério daquele pastor? Qual é o segredo Daquele ministério? Qual é o segredo Daquela igreja? Está falando que é o segredo? O segredo está no quarto Com a porta fechada Ela é dentro Que o milagre acontece Ela é dentro Que a providência desce Ela é dentro Que o milagre chega A mulher pegou o vaso vazio E entregou cheio O crente que não tem vida De oração É o contrário Ele pega cheio E entrega vazio Põe um obreiro vazio Para dirigir uma igreja E você vai ver O que vai acontecer Com aquela igreja Põe uma pessoa vazia Para tomar conta De um departamento Da igreja E você vai ver O que vai acontecer Com o departamento Agora pega um crente cheio E coloca ele Em uma igreja Com problema Pega um crente Uma mulher cheia Do Espírito Santo Coloca ela no ciclo De oração Que está passando Por algumas adversidades Jesus vai resolver Porque crente Que tem porta fechada Tem solução Uma solução de problemas Irmão Sabe o que Deus Está dizendo Pela palavra Esta noite Vamos gastar Mais tempo Na oração Vamos gastar Mais tempo No quarto Com a porta fechada Vamos envolver Nossa família Com a igreja Vamos entrar No quarto E vamos gastar Tempo lá dentro Desliga um pouco A televisão Sai um pouco Da internet Jesus Desenha No quarto Você está Gritando Para o socorro Você está Querendo um milagre Você está Querendo a renovação Espiritual Onde está? No quarto Entra lá Está na hora De ter um particular Lá para o Deus Quem concorda com isso? Está na hora De Deus Aumentar o azeite Aumentar a unção Aumentar a autoridade Aumentar a graça Está na hora De Deus Te usar mais De Deus Te dar mais Aquela mulher Não se gabou Porque tinha Uma botijinha De azeite Oi, irmãos Como tem Agora Nós somos Tontos Ô, pastor Eu tenho Uma botijinha De azeite Pastor Eu já sou Crítico Glória a Deus Mas você acha Que o azeite Que Deus tem Para você É só esse Você acha Que o que Deus Tem para você É só um vasinho De azeite Esse vasinho De azeite Ele te ajuda A ser crente Te ajuda A vir à igreja Mas não resolve Todos os teus problemas Para vencer Na vida Para vencer O diabo Para vencer O mundo O azeite Tem que multiplicar O azeite Tem que aumentar Quem acredita Que o azeite Vai aumentar Na sua vida Glorifica o nome De Jesus Esta noite Agora presta atenção Eu vou para a finalização Da mensagem A mulher Volta para buscar Uma direção E agora o profeta Dá para ela Segunda direção Ela obedece E ele disse Para ela Se você vai Paga A tua Dívida Ou você está achando Que aquele dia Que você veio Ao altar da igreja Chorando E disse Deus Me usa Deus Me levanta Deus Me levanta Você está achando Que Deus levanta A brincadeira Deus Deu Deus Não consegue Te batizou Com o Espírito Santo Te deu Dons espirituais E esta noite E esta noite está Te dizendo Paga a sua Dívida Você prometeu Jesus Eu vou te seguir Até o último dia Da minha vida Você prometeu Jesus Eu vou pastorear A tua igreja Você prometeu Eu vou gastar Os meus anos No evangelho Você prometeu Senhor Se o Senhor Me levanta Eu vou usar Agora Deus está dizendo Paga a tua tívida Paga a tua tívida Lembra de Gideão? Gideão estava Malhando o trigo No lagar Uma prova tremenda Quando ele entendeu Que era Deus Que estava falando com ele Ele diz O Senhor fica aqui Porque eu vou buscar Um presente Sabe qual foi a resposta? Esperarei Até que volte Você está cobrando A Deus As promessas Que Ele te fez E ainda não cumpriram E Deus esta noite Me autoriza A te perguntar E as promessas Que você fez Para Deus E não cumpriu? O que você prometeu Para Deus e não cumpriu? Ou você está achando Que Deus levou Na brincadeira? Ou você está achando Que Deus não levou A sério? É melhor você Não falar É melhor você Não votar Do que votar E não pagar Tudo que você Falou Está escrito E esta noite Deus está dizendo Paga tua dívida Você disse Que ia orar Pela tua família Paga tua dívida Você disse Que ia evangelizar Mais do que você mora Paga tua dívida Você disse Que ia cuidar Da obra de Deus Paga tua dívida Quem aqui acredita Nesta palavra Que nós estamos Em débito Com Deus Glorifica Deus Esta noite Eu quero que você Se coloque de pé já Em nome de Jesus O Espírito de Deus Vai levantar Uma safra É E a sua O Espírito de Deus Vai encaminhar Crentes Para o quarto Da oração De novo Deixa eu te citar Só um texto Bíblico Por você A igreja de pé Segundo o livro Dos reis Também No capítulo 4 No versículo 38 Diz assim E voltou Eliseu A Gilgal Quando Eliseu Foi chamado Para ser profeta Ele tomava Conta de bois E a Bíblia diz Que Elias Nasceu sobre ele A sua capa E agora Eliseu Vem junto Com Eliseu Para Gilgal Três Gilgal Tem na Bíblia Esta Gilgal Era uma pequena aldeia Onde estava Sentado No rancho De profetas Que na época Presidida por Elias E lá em Gilgal Eliseu Teve a sua Primeira visão A sua primeira Experiência Com Deus Lá em Gilgal Eliseu Vivia junto Com os profetas Lá em Gilgal Eliseu Estava no rancho Dos profetas Um lugar Completamente espiritual Elias foi levado Eliseu Assume o lugar De Elias E Eliseu Agora sai fazendo Milagres Eliseu Cresceu Eliseu Ficou famoso Eliseu Começou a adquirir O que não tinha E um dia Eliseu Sentiu a necessidade De voltar A Gilgal Talvez você Entrou aqui Esta noite E Deus Está te lembrando Pastor Hoje eu sou Pastor Hoje eu sou Próspero Pastor Hoje eu tenho Um bom emprego Pastor Hoje eu tenho Uma vida Abençoada Eu cresci Eu prosperei Eu adquiri Sucesso E Deus Esta noite Manda te dizer Você lembra Que foi lá em Gilgal Que você começou Quando você era um crente De oração De muita oração Não perdia Vigília Não perdia Consagração Não perdia Escola Dominical Não perdia Culto de Doutrina Era o primeiro a chegar O último a ir embora Onde você congrega O congrega lá em Gilgal Lá em Gilgal Deus fala todo dia Lá em Gilgal É uma glória Lá em Gilgal A presença de Deus É maravilhosa Só que aconteceu Os anos de crente Se passaram Você cresceu E você resolveu mudar De Gilgal E longe de Gilgal Aconteceu muita coisa Na tua vida Só que nos últimos dias Um fato O estresse A canseira espiritual Você prega E percebe Que já não surte O mesmo efeito Você canta E vê que Deus Já não trabalha Da maneira que trabalhava Você já não sente mais Aquela graça Na oração Você era aquele crente Que começava a orar E já chorava Você começava a orar E falar em línguas Estranhas Você era aquela pessoa Que não precisava Um bom pregador pregar E nem um bom cantor cantar Lá em Gilgal Você não dava nota No culto Quando você congregava Lá em Gilgal Você não ficava dizendo Se estava bom Se estava ruim Você entrava para adorar Você entrava para glorificar Porque você era mais espiritual Mais um dia Alguns de nós Nos mudamos de Gilgal Nos cansamos A unção diminuiu Nos esfriamos E Deus chegou no profeta E disse assim Profeta Você quer viver a unção de novo Você quer ser cheio de novo Volta para Gilgal Deus está dizendo Para mim Para você hoje Volta para Gilgal Volta a ser aquele crente Simples que você era Mas cheio do Espírito Santo Você não pregava Com tanta sabedoria Mas pregava Com uma unção extraordinária Que os demônios caíam As almas perdidas Se convertiam Você cantava E a tua voz Não era melodiosa Mas as pessoas Sentiam a glória de Deus Quando você cantava Quando você orava O céu se rascava E a resposta descia Erebe em Calamanda Suri Roi-se A canaraia E essa noite Deus está dizendo Pegue na minha mão Vamos voltar para Gilgal Vamos voltar a Gilgal Vamos voltar a oração Vamos voltar aos primórdios Sabe por que Que a sembraia de Deus Cresceu tanto? Porque a base da igreja É a oração e a palavra A igreja cresceu Com líderes Muitas das vezes Indultos Leigos Simples Homens Homens da roça Ai irmãos Mas o homem que ora A mulher que ora A igreja que ora O ramai na churicataraia Aleluia Aleluia Irmãos Se nós voltarmos a orar Jesus vai batizar com mais frequência Com o Espírito Santo Se nós voltarmos a orar Como morávamos Deus vai libertar mais pessoas Vai salvar mais pessoas Vai dar mais crescimento à igreja Vai constranger os corações A santidade Quantos estão dispostos a voltar a julgar O dia do amor de Deus A minha esposa vai se preparar Para louvar a Deus Mas eu preciso fazer uma pena Essa noite Eu vou sentir a presença Meus filhos Eu vou ficar A garrafa Dê lugar para Deus Eu preciso ser aquele crente Que ora pelas madrugadas Eu preciso ser aquela pessoa Aquele crente tão fervoroso Tão assim que eu era Deus está lá dentro te esperando Deus manda te dizer Tudo que você precisa Está lá dentro A unção que você almeja Está lá dentro A providência que você precisa Está lá dentro Vai lá, pode ir Por que Deus não vou fechar a porta? Porque ninguém Conversa em particular Com a porta aberta Deus está dizendo assim Eu quero ter um particular contigo Eu quero te mostrar a minha glória Eu quero te revelar os meus mistérios Eu quero te usar Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus Pela sua presença? Quantos podem glorificar a Deus Pela sua palavra? Quantos podem glorificar a Deus? Porque nós estamos dentro da casa E o azeite está jorrando Sobre os vasos Nesta noite Receba azeite e escolha tua vida agora Deus vai renovar tua história Deus vai renovar tua vida aqui hoje Dentro desta casa Deus vai encher os vazios E fortalecer os fracos Hoje Deus te trouxe a casa Hoje Deus te trouxe para essa casa Porque o azeite está jorrando Você está dentro deste lugar Porque o azeite está jorrando Sobre a tua vida Você põe a disposição E meu Deus Eu quero ser cheio Eu quero receber O que o Senhor tem para mim Pode entregar Porque eu quero O que o Senhor tem para mim em Aracama, Sul e Herébias em Pobanamanguíra em Pobanáia a unção de Deus que hoje sobre a tua vida a unção de Deus que hoje pra te encher, pra te renovar você é bom de um jeito e vai sair de outro quando você entra no quarto com a porta fechada você entra a base da cheia da cristal e alegre entra na prova financeira, sai de lá pra providência Deus também tem providência pra tua vida tem um sal pra tua vida tem autoridade pra tua vida tem graça pra tua vida nesta noite os credores estão na porta os credores estão na porta dizendo eu vou levar o credor sabia que o azeite que a mulher tinha não era suficiente ou você acha que o inimigo não sabe o quanto você tem de Deus ou você acha que ele não está de vigiar dizendo epa 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 olha aqui ó algo fácil só que Deus está dizendo você não vai levar ninguém sabe por quê? porque quando o credor bater na porta quem vai atender é Jesus e sabe o que Jesus vai dizer? o filho é meu a filha é minha o pai é meu a mãe é minha essa família é minha essa família é família de oração essa casa tem altar de oração aqui macumba não entra aqui feitiçaria não entra aqui praga não entra aqui demônio não entra o credor não vai levar ninguém Deus o credor não vai levar sua família o credor não vai destruir o ministério o credor não vai bancar a fé da sua vida porque Jesus te mandou entrar no quarto e fechar a porta não saia como entraste porque o credor sabendo o credor está na porta eu quero ver se ele vai sair diferente do culto eu quero ver se ele vai sair renovado eu quero ver se ele vai sair frio como ele entrou ele está na porta mas quando ele ver sair ele não vai ver sair um crente vazio um crente angustiado um crente sem direção você vai sair cheio dizendo Deus vai resolver os meus problemas Deus salvará a minha família Deus restaurará a minha vida glórias a Deus quem crê que Jesus pode matizar com o Espírito Santo aqui agora? quem crê que Jesus vai renovar a vida de muitas pessoas aqui agora? você põe as suas mãos levantadas por favor o Espírito de Deus vai se mover de uma forma sobrenatural aqui agora com as mãos levantadas eu quero que vocês irmãs cada irmã vai abraçar uma irmã mas você vai abraçar de frente sabe aquele abraço de julgá-lo? sabe aquele abraço de crente cheio? sabe aquele abraço misturado com glória a Deus e com as estrangeiras? você irmão vai abraçar um irmão você moça uma moça você moço um moço toda a igreja quem estiver lá embaixo está chegando uma vida para Jesus e quem pudesse maravilha se tem mais alguém para Jesus saia do meu lugar e venha para frente Jesus quer libertar Jesus quer dar saúde nós já vamos orar irmã abraça essa irmã do teu lado toda a igreja mas você não vai soltar você só vai soltar ele quando você constatar que ele está cheio e quem está cheio fala línguas estranhas quem está cheio chora quem está cheio glorifica lá na galeria abraça teu irmão aí abraça tua irmã lá embaixo no telão pode soltar o louvor abraça abraça e seja renovado junto com ele agora caramba, caramba, caramba o glória o glória abraça abraça, compartilha o salão pode soltar o louvor venha o meu irmão a alma da sua irmã olha aí, olha a multiplicação do azeite o glória Jesus é a gratidão Jesus é a gratidão Jesus é a gratidão abraça o meu irmão abraça abraça, moça essa moça abraça, moça essa moça e aí essa é a presença do Deus Jesus é a gratidão Jesus é a gratidão glorifica o nome de Jesus deixa eu ver quem vai recebendo as leis sobre a sua vida Jesus é a gratidão grande trabalha ele é o meu irmão o que eu ligo pode me pagar a maçã e que me ameaça deixa eu ver deixa eu ver a sua família sua graça vem afirmando o perigo Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. 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 Um beijo.